Este programa é livre para todos os públicos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna, é a sua misericórdia. Sua bênção, Padre Alex, uma ótima tarde. Deus abençoe, Dani, ótima tarde também para você e para nós que estamos aqui para vivermos esse momento de oração. Você também que é ligadinho conosco agora, se prepara também, deixa os afazeres, algumas coisas de lado para sentar aí talvez na frente da televisão ou mesmo nos afazeres, tem gente que no trabalho consegue acompanhar também, então seja bem-vindo, bem-vindo. É sempre muito bom nos encontrarmos para rezar, para cantar as misericórdias do Senhor, para experimentar essa hora de tantas graças, esse momento especial que é a hora da misericórdia. Às vezes o nosso dia é tanta correria, não é? Corre daqui, corre dali, faz uma coisa, faz outra. Mas às três horas da tarde é a nossa oportunidade de uma parada, de dar uma respirada, porque às vezes a gente passa o dia inteirinho sem sentir que você está respirando, não é? Vai ficar com o nariz entupido, que aí a gente lembra como é bom respirar tranquilamente, não é? E às vezes é assim que acontece no nosso dia. O dia vai passando toda correria, mas agora é hora da misericórdia, é hora de nos aconchegarmos como discípulo amado. Bem sábio era o evangelista São João, ele é que reclinou a cabeça no peito de Jesus. E agora é a nossa hora, a gente chega aqui e aconchega no coração de Jesus para poder viver essa hora da misericórdia. E terça-feira, já há muito tempo, nós proclamamos como dia da saúde. Porque se estamos rezando, pedindo a Deus a graça da saúde, então é o dia da saúde, não é, Padre Alex? Eu recordo o dia que a gente começou a rezar e cada dia nós colocavamos uma intenção. E aí um dia o Padre Alex, o Padre Ellison começou assim, hoje é o dia da saúde. Aí eu pensei, não, será que hoje é o dia mundial da saúde, alguma coisa? Se não, era porque era terça-feira e terça-feira. Se nós rezamos então, pedindo a Deus a saúde, a cura, então é o dia da saúde. E você hoje está precisando viver também esse dia da saúde? Vamos viver com grande confiança, proclamando a nossa saúde, proclamando a graça de Deus na nossa vida. E nós já vamos nesta hora, proclamando e confiando na divina misericórdia, nesse Pai misericordioso que nos dá saúde. Saúde, pra ter saúde, pra ficar tranquilo? Nem tanto, mas para servir a Deus, para que cada um de nós tenhamos saúde, pra servir a Deus. Porque às vezes a nossa busca de saúde, ela precisa ser purificada. Se temos saúde, é para quem? É pra Deus, a nossa vida é pra Ele. E olha que alegria, nesse dia nós temos alegria, uma visita ilustre. Salve, Senhor Padre Joaquim. Deus abençoe, Dani, que alegria poder estar rezando com vocês o texto da misericórdia. Vim em São José dos Campos, entrei em contato com o Padre Alex, me acolheu, e eu vou estar rezando hoje com vocês, que alegria. Que beleza, Padre. Então, acolher também o Senhor, está na nossa missão Cuiabá, o Ásia Grande, e veio hoje então rezar conosco o texto da misericórdia. Então, aproveitando também, acolher o Padre, nós acolhemos quem está em casa, e também, né, Dani, esse povo maravilhoso que está aqui no santuário. Então, você pode dar um chauzinho aí, ó, pra quem está, cadê a câmera ali, ó? Aí, mostrar o pessoal que está aqui. Quem sabe, outro dia, você que está em casa, vai poder estar rezando conosco aqui, no santuário do Pai das Misericórdias. É isso mesmo. E nesse dia, nós já queremos trazer ao coração. Então, mais uma vez eu digo, os nossos, aqueles que estão enfermos, os nossos que estão recebendo os cuidados, que precisam receber os cuidados, nós pedimos a Deus pela saúde. Vamos apresentar algumas intenções? Quero trazer já aqui algumas intenções. Quero começar aqui pedindo a Deus a graça da saúde para Geraldo Antônio de Freitas. Luziane enviou aqui o nome. Nós rezamos junto com toda a família, unidos, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que o visite. Hoje é o dia da saúde. Então, todos os enfermos já vai proclamando a Deus a graça, proclamando e confiando em Deus que é a graça da saúde. Quero apresentar também, Licele, agradeço a Jesus misericordioso por uma graça alcançada para sua irmã do emprego. Quero apresentar pela saúde de Maria Terezinha Andrade Santos e Marli Vitor. Também pela saúde da família Sibeli de Jundiaí, que pede essa graça. Catilcia Cristina Costa Marques, ela pede para a desobstrução das trompas e a graça de gerar um filho. Nós pedimos a ela, por ela e por todas as que estão pedindo neste momento. De Tapcerica da Serra, Maria José Galdino, venham agradecer por todas as graças alcançadas e pedir pela minha família. Padre, os sacerdotes com certeza trazem no coração mais intenções. Sim, trazemos sim. E antes de colocar aqui, eu já falo também o número do diário que nós vamos meditar hoje, que é o mesmo de ontem, nós vamos continuar, 247. Então você já pode separar e daqui a pouco a gente medita. 247. Quero apresentar aqui a Maria de Lourdes Claré Pavan, de Jaú, que aguarda o resultado de um exame. E também aqui nós apresentamos a Joseneide de Souza, aniversariante. A gente também vai colocar depois os aniversariantes e caravanas, depois que rezarmos o texto. Mas já colocamos aqui, na Gota da Misericórdia, essa intenção. Colocar as intenções que chegaram da Ana Paula e Felipe, que estão internados com bronquites, pedindo pela saúde, pela saúde de Maria Margarida, Portinês, Almeida de Ramos e toda a família. Em ação de graça, ao Pai da Misericórdia, pedimos também pela saúde de Heloísa Vitória. Quero colocar aqui também a saúde da minha mãe, a dona Zeneide, que acompanha o texto da Misericórdia todos os dias, né? Com certeza está aí acompanhando e se eu não falar, tem puxão de orelha, né? Então, coloco a minha mãe. Quero pedir também pela graça de um emprego, né? Aos desempregados. Coloco aqui o Altieres, nosso irmão da missão de São José, que está aí na iminência de um emprego. Coloco aqueles que estão em busca de emprego, né? Eu estou na Semana do Socorro Profissional lá em São José. E é um movimento muito bonito de oração, de capacitação de profissionais para alcançar a graça de um emprego e também orientação a donos, né? A empresários, a pessoas empreendedoras. Movimento muito bonito, que começou a partir da Canção Nova, né? Com os funcionários da Embraer, grupos de oração, momentos de oração. E hoje eles fazem essa Semana do Socorro Profissional. Lá na Catedral São Dimas de São José dos Campos. Coloco aqui todos eles, né? Os que estão ali em busca do emprego. Que maravilha, Padre! Então nós já colocamos cada um aqui também. E no Terço da Misericórdia, a gente está sempre unido também nas quartas-feiras. Especialmente pedindo São José. Então, hoje nós já antecipamos e já trazemos essa intenção com o coração, na certeza de que temos a quem recorrer. É esse Pai maravilhoso que nos acolhe e que intercede por cada um de nós. Queremos colocar também, Padre, a missão de Cuiabá. Todos os que estão lá, né? Todos os nossos irmãos. Com certeza. A missão de Cuiabá é uma missão muito grande, bem estruturada da Canção Nova. E que tem muitas pessoas que acompanham, né? O Terço da Misericórdia. A gente até espera que um dia vocês possam lá fazer um encontro da misericórdia, né? Você de Cuiabá já intercede, eu estou pedindo já aqui, ó, ao vivo. E que a gente possa viver esse momento lá no nosso rincão. Tantas pessoas alcançadas pela misericórdia, né? A Canção Nova, pelo menos eu tenho provado isso, né? Onde nós temos missão, Padre Alex, em Fortaleza e outras missões, é também o local, né? Da misericórdia, da oração ao Pai das Misericórdias. A gente sabe que muita gente vai lá também atrás do sacramento da confissão, né? Nossa. Sem parar lá na missão. Então, é uma forma realmente de beber dessa fonte da misericórdia, do sangue e água que jorram do coração de Jesus. E bom, já estamos aproximando da hora da misericórdia. E eu vou, antes da hora da misericórdia, agradecer essa doação aqui. São vários vidros de remédio, mas que vai ser remédio para uma outra situação. Nós recebemos aqui de uma caravana que trouxe para nós essa doação. São um som generoso. Veio de Monte Azul e quem trouxe foi a Sebastiana Teixeira de Souza. Cadê o pessoal de Monte Azul? Levanta a mão para a gente conhecê-los. E aqui está. Então, nessa hora da misericórdia, aproximando a hora da misericórdia, eu já trago cada um dos nossos sócios evangelizadores. E quem vem e faz a sua doação aqui também, ó. Obrigada, Deus lhe pague por esses generosos. São vários aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe. Nós já colocamos aqui. E agora... É a hora da misericórdia. É a nossa hora esperada do dia. É aquele momento em que nós queremos parar e meditar. Vamos juntos viver a hora da misericórdia? Vamos acompanhar a meditação com o Padre Alex. Então, número 247. Diz assim Santa Faustina. Jesus, amigo do coração solitário, Vós sois o meu refúgio. Vós, a minha paz, o meu único socorro. Vós, a serenidade nos momentos de lutas e no mar de dúvidas. Sois o raio brilhante que ilumina a estrada da minha vida. Vós sois tudo para a minha alma solitária. Vós compreendeis a alma, embora ela se cale. Vós conheceis as nossas fraquezas. E como bom médico, consolais e curais, Poupando os sofrimentos, como bom conhecedor. Bem, esse foi o mesmo número que nós meditamos no dia de ontem. E realmente, ali rezando, sentindo o coração da gente continuar. Porque ontem nós falávamos desse coração solitário, Que não era ali aquela pessoa isolada, Ou solitário porque foi abandonado por todo mundo, pela família. E está lá, ninguém vai ajudar, ninguém está próximo. Mas nós falávamos desse coração solitário, Que na verdade é um coração recolhido para um encontro com Jesus. E como diz aqui, Nas lutas, no mar de dúvidas, Então se recolhe para escutar o Senhor. E ontem falava aqui, testemunhava de a questão do discernimento, Jesus que buscava momentos solitários com o Pai, Em momentos decisivos, Na escolha dos apóstolos, no Getsemane. Então um momento de recolhimento com o Senhor. Mas eu pensava também aqui dizer, Certo, mas o Senhor falou, ontem eu falei, né? A respeito dessas coisas. Mas hoje eu queria falar um pouquinho assim também, Na prática, como é que a gente pode fazer. A Dani falava também em Santa Faustina, Dizia que separou no coração um jardim, Para encontrar com Jesus. E eu lembrava que um padre, Há uns anos atrás, Que o padre Milton, lá em Fortaleza, Que me aconselhava, Tomava conselho com ele. Ele uma vez falou assim, Olha padre, se eu podia, Alguns dias, Fazer uma leitura, caminhando assim, né? A gente morava num lugar que era verde assim. Então você pode fazer uma caminhada lendo. E eu achei meio assim, né? Porque eu lia, acordava cedo, Lia lá no meu quarto, Falei, ia ficar andando assim lendo, né? Mas beleza, aí um dia eu fui fazer, né? Isso. Peguei também a liturgia das horas, E ao rezar assim ao ar livre, E como que aquilo foi fazendo bem também pra mim. Foi fazendo bem ao coração. Até porque, fisiologicamente, É diferente, você tá num quarto, Tudo fechado, E você tá ao ar livre, Com uma abundância, De oxigênio. Isso também influencia. Mas não só isso. Fico pensando aqui, Às vezes eu acordo, Essa região aqui de montanhas, né? De serra. Então eu acordo lá, Ali na casa de Nazaré, De uma hora, A janela é um quadro. Você olha a montanha, Vê o sol saindo assim, Entre as colinas. Então, Talvez você que, sei lá, Mora num sítio também, A natureza também, Nos ajuda a contemplar, Por sua beleza, A gente também, E ao Criador. E nesses momentos, Viver esses momentos solitários, Também com o Senhor. De oração, De encontro com Ele, De escutar o Senhor. A gente escuta a palavra de Deus, Dizendo, Seu som ressoa, E se espalha em toda a terra. A gente usa também, Às vezes, Quando celebra algum dos apóstolos, Esse texto. Porque realmente, Eles fizeram ressoar, A palavra de Deus. Mas também a natureza, Faz ressoar. Seu som ressoa, E se espalha em toda a terra. O dia, O dia, Transmite essa mensagem, A noite, A noite, Publica essa notícia. Seu som ressoa, E se espalha, Em toda a terra. Então, São modos de a gente, Parar um pouquinho. É claro, Ah, padre, Mas eu moro em cidade grande. Mas a gente dá um jeitinho, De às vezes, Buscar lá no quarto, Ou às vezes, Na sala, Enquanto ninguém acordou ainda. Ou quando todo mundo, Já foi dormir. A gente para ali, Para ter o nosso encontro. O padre Jonas, Citei ontem também, Aquela música dele, Que diz assim, né? Ouça o teu silêncio, Meu Senhor, Para distinguir só a tua voz. Busco o meu cantinho, Sem ninguém, Para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, Só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres, E mais vazio fiquei, Meu Senhor. Mas, Hoje, Te encontro na flor, Nas ondas do mar, No azul deste céu. Hoje, Te encontro, Meu Deus, Num gesto de amor, Sem nada esperar. Então, Na natureza, Diante do Santíssimo, Em casa, São todas formas, De encontrarmos, Com Jesus, Amigo do coração, Solitário, Nosso refúgio. E claro, Nós estamos agora, Num momento de oração, Num momento, Embora a gente reze, Comunitariamente, A gente também, Nosso coração, Gosto de dizer, A cada bolinha, Também fala no coração, Ao nosso Deus, Que é rico em misericórdia. Amém. Vamos então, Pegar o nosso terço, E vamos assim, Rezar. Ai, Como é bom meditar, Não é? Enche o nosso coração. Se você tem a oportunidade, Às vezes, Você tem aí, A possibilidade, De abrir uma janela, Sentir o vento, Faça isso, Mas, Sempre lembrando, Do autor da natureza, Deus, Que criou todas as coisas, Para nós, Para cada um dos seus filhos, Olha que alegria, Vamos ficar de pé, Minha gente, Vamos rezar? E hoje, Sim, Padre? É dia de São Luís, E Santa Zéria, Martã. Exatamente. Então, Colocar os casais, As famílias, Alguns me disseram, Estão fazendo aniversário, De matrimônio, Vieram a canção nova, E colocamos os casais, Exemplo deste casal santo, Único, Beatificado, No mesmo dia, Esposo e esposa, Então, Vamos rezar pelas famílias. Verdade, Padre, Quero colocar também, Os artesãos, E as artesãs, Santa Zéria, Fazia tantos trabalhos, Manuais, Tanta coisa bonita, Não é? E eu sei que tem tantas, Que acompanham a gente agora, Que fazem o seu artesanato, Crochê, O bordado, A costura, A pintura, É arte, Coisa linda, Então, Nós rezamos também, Eu recordo que eu sempre dizia para minha mãe, Que ela também faz costura, Faz bordado, E eu dizia para ela, Mãe, Chama Santa Zéria para trabalhar com a senhora, Então, Nós rezamos também, Por cada um que faz, O bordado, A costura, Tantos trabalhos manuais, Rendas, Tanta coisa linda, Nós rezamos por cada um, Quero colocar também, Já para iniciar o texto, A alegria de termos aqui, Os sacerdotes também, Padre, A congregação, Vamos saudar as congregações, Tenho duas irmãs, Que vieram do Paraguai, Que estão aqui, Que é, Me ajuda a recordar, Padre, Agora, A congregação, Do Sagrado Coração de Jesus e Maria, Mas também nos visitam, Aqui, As Oblatas do Menino Jesus, Quarenta e seis pessoas, E o Padre José Eudes, E a Madre Superiora, Neula, Estão aqui conosco hoje, Bem-vinda irmãs, Bem-vindo Padre, Alegria tê-los aqui, E assim, Nós vamos apresentar também, Mais uma vez, Os enfermos, Os agonizantes e aflitos, Desta hora, A conversão dos pecadores, A paz no mundo, E o nosso Pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, Apresentamos todas as crianças, Que estão enfermas também, Pedindo a Jesus, Que visite cada um, Que está, Vivendo este momento, De enfermidade, Rezemos juntos, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, Amém. Pai nosso, Que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob o pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, E está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a igreja, Vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Pela sua, Eterno Pai, Eu vos ofereço, O corpo e o sangue, A alma e a divindade, De vosso direitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Em expiação dos nossos pecados, E dos do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós, E do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós, E do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós, E do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós, E do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós, E do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Então sempre nessa hora nós recebemos a bênção dos objetos e sobre cada um de vós. Pedi que o Padre hoje possa nos dar a bênção. Sobre cada objeto apresentado, em especial a água e o sal, que se torna em sacramental de graça, proteção divina, livramento do mal, que exorcizados e expulsos a investidas do inimigo na vida daqueles que usam com devoção. Sobre cada objeto religioso, foto, currículo, carteira de trabalho, pessoa representada, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Ó divina misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Certos de que todos nós entramos nessa fonte de milagres e prodígios, vamos continuar a nossa tarde. Vocês podem se assentar, vocês continuam ligadinhos conosco para ouvir os testemunhos da graça de Deus. Hoje chegaram alguns testemunhos, mas eu tenho certeza que depois vai chegar o seu. Tenha confiança em Deus. Durante o texto da misericórdia, eu tenho certeza que Jesus visitou muitas pessoas que estavam com algum procedimento cirúrgico para fazer e especialmente tratamento sendo iniciado. Que este tratamento que você vai fazer, ele vai ser também um momento de Deus visitar a sua história. É isso que vinha ao meu coração. Que há algumas pessoas que estão acompanhando de casa, que neste momento estão iniciando um tratamento. E é o próprio Jesus que vai tratar o seu coração. Vai ser uma cura física, mas também a cura do coração. Jesus vai te transformar em um novo homem, uma nova mulher, com a graça de Deus. Quero saudar então aqui, padres, algumas caravanas, também os aniversariantes e trazer o testemunho da graça de Deus. Saúdo então na pessoa da Cida Realina, as 43 pessoas que vieram de Monte Azul, Minas Gerais. Bem-vindos, Deus abençoe vocês. De Tangará da Serra, no Mato Grosso, Romaria. De 39 pessoas vieram com a Maria e a Edilene. Cadê o pessoal de Tangará? Bem-vindos. Agora em ação de graças, por 86 anos de vida de Amélia de Souza Ramos. De Tangará da Serra. Cadê? Está fazendo aniversário, está aqui presente. Se estiver presente, pode levantar as mãos. Também 34 anos de matrimônio de Robson e Sônia. Estão aqui? Aqui! Vamos aplaudi-los. Parabéns! 34 anos, que bênção. Somos de Campinas, estamos aqui na Canção Nova, celebrando cinco meses do nascimento do neto Pedro. São os avós Miguel e Marlene. Estão ali, Deus abençoe, que beleza. Pelo aniversário de Ana Paula Mastreã de Jesus de Angatuba. Está aqui também? Da companhia de casa. Boa noite. Também pelo aniversário de Nicássia Cardoso de Monte Azul. E também 57 anos de casamento de Valdivina e Clemente. Estão aqui presentes? Opa! Vamos aplaudi-los, minha gente. Que maravilha! 57 anos! Grande testemunho, né? Olha que lindo! São Luís e Santa Zélia. Deus abençoe. A Neocleide e José Custódio, sete anos de casamento. Ah, está certo! São os filhos do casal fazendo aniversário que você está acompanhando. Assim também é a Valéria. É a filha! Que joia! Maravilha! Quero coer uma caravana especialíssima. Cuiabá. 14 pessoas. Cadê o povo? Olha aí, meu povo cuiabano. Bem-vindos à Canção Nova também ali em Tangará da Serra, né? Cidade próxima de nós. Lá em Rondonópolis tinha gente aí também. Bem-vindos. Coordenador da caravana de Cuiabá, Joari Gomes. Bem-vindos. Deus abençoe o povo animado. Caravana de Nossa Senhora de Fátima, 33 pessoas. Também é de Laus... Pérola de Escese de Muarama. Pérola Paraná. Bem-vindos. Deus abençoe. Bastante. Muita gente. Aniversário Maria Cartarela Lopes e Afonso Carlos. Estão aí? Presente? Não. Não vi. Mas estão acompanhando. Aniversário de Gustavo Costa. Está presente. Cadê o Gustavo? Deus abençoe, Gustavo. Um jovem aí da caravana de Cuiabá. Também... Aniversário de 74 anos. Aniversário de... Acibe. Acibe. Que está aqui na Canção Nova. Ali. Deus abençoe o seu Acibe. Abençoe o seu Acibe. Bem-vindo. Maravilha. Muitos que acompanham de casa, aniversariando. Então, colocamos também na gota da misericórdia. Beleza. Eu também tenho aqui a Josineide de Souza, de São Paulo. Que está acompanhando em casa. E também louvando a Deus pelos 33% do projeto da Emi Almas que nós alcançamos. Graças a Deus nesse mês. E também aproveitamos para pedir também a sua ajuda para manter essa obra de evangelização. Anunciando a misericórdia do Senhor. Também nos ares, né? Fazendo ressoar a palavra de Deus. Quero trazer ainda o João Batista Chaves. Ele pede orações pelo seu cunhado, Luiz Rocha. Pela passagem do seu aniversário no Terço da Misericórdia. São de Goiatuba, Goiás. Hoje também está fazendo aniversário. E nós celebramos com grande carinho o filho da Val. Fazendo aniversário hoje. Tinha já deixado separado o nome dele aqui. Olha, eu falo já. Mas isso. Luiz Felipe Ribeiro. 33 anos. Fazendo aniversário lá em Taubaté. Nosso abraço para ele. Filho da Val. Trabalha conosco aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Em Cambuquira, Minas Gerais. Tem também a família Ferreira. Que vem pedindo, através deste bilhete. Desse pedido. Agradecer muito pelas orações. Por todos os momentos e gratidão a Deus. O Emmanuel, que estavam rezando. Que nasceu prematuro. Ficou dois meses no CTI. E hoje já está em casa com a família. Olha que bênção de Deus. E também de Varginha. Estou aqui para agradecer a graça recebida. Meu marido estava desenganado pelos médicos. E eu pedi a Jesus misericordioso. Que nos protegesse com a sua misericórdia. E hoje estamos aqui para agradecer. Quem veio aqui trazer foi a esposa. Está ali? Isso. Que bênção. Então a Ilma. Nós rezamos. Então louvando e agradecendo a Deus junto. Tem mais testemunho da graça de Deus. É o testemunho da Viviane. Ela disse assim. Meu nome é Viviane. Sou de Itápolis. Interior de São Paulo. E em fevereiro de 2020. Minha mãe Elza. Foi acometida por uma gripe. Que evoluiu muito rapidamente. Para uma pneumonia. O pneumologista optou por interná-la. O que não esperávamos. É que o quadro clínico dela. Piorasse tão rapidamente. Diante desse quadro gravíssimo. Tentamos transferi-la para São Paulo. Mas não estávamos conseguindo. Foi quando às três horas da tarde. Nos reunimos para rezar o terço da misericórdia. E duas horas depois. Conseguimos a autorização dos médicos. E uma vaga no hospital. E ela deu entrada no hospital em São Paulo. Às três horas da madrugada. Hora da misericórdia. Sabíamos que era um sinal de Jesus para nós. De que daria tudo certo. Só que nesse mesmo dia. Ela piorou muito. E teve uma parada múltipla dos órgãos. Os médicos chamam de choque séptico. Foram três dias recebendo a pior notícia. Eles nos diziam. Hoje ela tem 100% de chance de morte. E a cada notícia dessa nós proclamávamos. Jesus, eu confio em vós. Foi então que no quarto dia. Ainda sedada e entubada. Eles detectaram no exame de sangue. Uma melhora de 10%. Que eu e meus irmãos chamamos de pequeno milagre do dia. E assim foram se passando os dias. Melhoras pequenas a cada novo amanhecer. Rezávamos todos os dias. À tarde e de madrugada. Ao terço da misericórdia. Depois dessa infecção gravíssima. Ela teve mais duas infecções. Ainda na UTI. Um médico um dia. Ainda na UTI. Me disse que se ela voltasse dessas infecções. E desse coma. Talvez ela nunca mais teria força. Nem para escovar os dentes. E sempre nesses momentos. Proclamávamos a divina misericórdia. Dizendo. Jesus, eu confio em vós. Foi quando numa quinta-feira de adoração. Na Canção Nova. Ainda na UTI. A Salete declarou que havia uma mulher entubada. Em coma. Desenganada pelos médicos. Que Jesus estava curando naquele momento. E iria colocá-la de pé novamente. Naquele momento eu tomei posse da palavra. E fui no ouvido da minha mãe. E declarei que Jesus iria colocá-la de pé novamente. Minha mãe foi tirada do tubo de oxigenação. Depois mais três dias. E removeram a sonda alimentar. Minha mãe teve que aprender a andar. A falar. E a comer novamente. Ela nasceu de novo. Mas ainda faltava parar de fazer hemodiálise. Os rins ainda não estavam funcionando. Foi quando numa tarde. Assistindo a Canção Nova. Passou a imagem do mosaico do Pai das Misericórdias. E nós duas ao mesmo tempo. Pedimos a Jesus que curasse os seus rins. E milagrosamente. Depois desse dia. Ela nunca mais fez nenhuma sessão de hemodiálise. Com sete dias. Já estamos em casa. Ainda muito debilitada. Mas sem nenhuma sequela. Jesus misericordioso. Colocou ela de pé novamente. E por isso nós dizemos. Jesus. Eu confio em vós. Este testemunho. Ele chegou para nós. Foi através de carta. Uma cartinha enviada para nós. E nós queremos muito agradecer a Viviane de Itápolis. Por enviar essa carta e esse testemunho para nós. Como o testemunho enche o nosso coração de confiança e de esperança. Padre Joaquim. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar rezando. Voltar nesse santuário. Na hora da misericórdia. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Nosso abraço para sua mãe. Pode deixar. Padre Alex. Amanhã com a graça de Deus estamos juntos. Com a graça de Deus. Dez para as três. Estaremos aqui proclamando a misericórdia de Jesus. Então vamos lá. Vamos juntos dizer. Jesus. Eu confio em vós. Viva Jesus. Viva.